Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar pra vocês o tema Labirinto dos Canos, do Mário Broth. Eu vou usar uma boleira, não vou usar nada. Eu procuro trabalhar as alturas, então, assim, as cores não ficarem muito próximas de outras peças e tentar equilibrar essas alturas. Então, uma mais baixinha, com uma média, uma mais alta e nunca me colocar muito amarelo perto de amarelo, muito verde perto de verde, sabe? Tentar distribuir o máximo que conseguir. Então, eu pego primeiro o projeto, olho o que tem no projeto e aí depois eu saio pegando, então, as peças de acordo com a paleta escolhida do projeto. Você pode encomendar a peça completa ou você pode encomendar os frufrus, né? Que são as pecinhas, as coisinhas, tudo, o biscuit, tudo, e você mesmo montar. Normalmente é um presente, é como se fosse um mimo de luxo, é um presente para as pessoas principais da família, madrinhas, tias. Tem a caixa cenário, aí você coloca, vem balinha fine, vem chocolate, kitkat, já tem colorido nas peças, então eu vou equilibrar com a branca. Preencher sempre os espaços com a forminha, porque dá a impressão de fartura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram do resultado? Para mais informações, entre em contato com a PariSci.